Eu gosto é das noites acordado até tarde Duas garrafas na mão, um malibu e um beirão A garganta já me arde Querem todos dar o gás, eu vou ficar para trás Pois ficou mais um bocado É que daqui eu já não saio só se for para fumar caia Eu estou tonto mas não caio Eu estou tonto mas não Eu gosto é da noite recheada de mais drena Sem problema e essa cena é a mesma cena Que sabendo que é que apostas e ganhas no jackpot Aproveito cada drena com um bag, bebo um shot forte Que me atingiu a head, eu estou mad, dei um malto ao headshot Puxou de outro mad block, o fabuto segue forte Acordo e pego bot, vou para o studio next sort Vida não é jackpot, mas eu sei que o jackpot E eu sei que este backfot, rapazes na backcard Bless, eu estou longe de stress Eu vou onde houve cash, eu sou quem tu mereces You know, vida sem nex I'm going to be the best I'm growing to be the next stop Guess, guess what? Então eu sou base sem saber para onde é que eu vou Seguém quando acordar nem vou saber onde é que eu estou Já só vou para casa quando eu sou o bequinho sul If I faux Oi, 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 oi E aí? Não muito Tom Não sei Isso é isso, isso é isso, isso é isso. Por isso vai hoje e não maia A água lava a alma e purifica Mesmo estando em baixo não justifica Perderes esse dia e não sentires a marazia Porque quem não sai de casa em casa fica Então aproveita o dia e sai da cama A quem tem a mente e não reclama Aproveita o dia e sai da cama Sai da tua, vem pra rua, amarechama A quem tem a mente e não reclama Saving up just to apply Cause it was a good day Everyone was screaming shout Yeah, it was a good day Saving everything on my cloud Yeah, we didn't get a date Just having up to apply When I think was a good day See, next up, you throw me on the pit line I'm in it, you throw me on the pit line Bang, 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 bang your bitch But just to play tic-tac-toe Baby locks me by not digging that up I like the limousine Right to the VIP With wasabi on my back And for puto on the wheel We're living thin like a young king Cause we don't give a damn Cause we just wanna stay alive Yeah, we don't give a damn We just wanna stay alive Yeah, we don't give a damn We wanna stay alive Die, die Die, die Tchau, tchau.